Oi gente, hoje eu vou te contar 5 princípios inegociáveis pra você ter sucesso em qualquer área da sua vida, tá? Em qualquer área, esses princípios não se quebram, não são negociáveis e eu vou te contar esses 5 princípios agora, bora? Então, hoje eu vou te contar 5 princípios que eu, Débora, isso eu não peguei em outro lugar. Agora, muita gente fala sobre esses princípios, mas eu, Débora, tento trazer todos esses pra minha vida, todos os dias. É difícil segui-los, mas eu vejo que sem eles eu não vou ter sucesso, eu não tenho, sabe, êxito e mesmo que eu tenha algum tipo de êxito, algum tipo de sucesso na minha vida, se eu não tiver vindo desses princípios, eu nem quero, sabe? Eu nem quero. Então, oi Gislaine, bom dia! É a Gi, né? Bom dia! A gente vai falar aqui, eu tô começando agora, tô aqui com o meu café, quentíssimo, e eu vou falar 5 princípios inegociáveis pra gente ter sucesso em qualquer área da nossa vida, tá bom? Em qualquer área. Então, o primeiro princípio, o primeiro princípio de todos, né, que não é negociável, eu não abro mão disso na minha vida, é ter um propósito maior que o meu. Quando eu entendi que isso era fazer a parte do que a gente sempre busca, né, porque todo mundo busca o sentido da vida, né, todo mundo busca um sentido pra vida. E isso é tema de, sei lá, de vários podcasts, de livro, tem um livro que chama Ikigai, que ele fala sobre isso, e eu tô até com ele aí pra ler, que nem é meu, é emprestado, preciso ler, mas eu já vi vários vídeos falando sobre Ikigai, e muita gente, às vezes, até morre sem saber qual que era o sentido da vida dela, por que que ela nasceu, né, qual que é o sentido da vida, e eu tenho pra mim que o sentido da vida é você ajudar as pessoas, você tem pra você e você tem pra ajudar, pra você tem pra dar pras pessoas, entendeu? Esse princípio pra mim, ele é inegociável, né, eu tenho esse propósito, então, o primeiro princípio que eu passo pra você que não é negociável é você ter um propósito maior que o seu, o seu próprio propósito de vida, por exemplo, ai, qual que é o meu propósito de vida? Ah, eu sou confeiteira e eu quero ser uma empresária bem sucedida, quero, né, crescer na minha carreira profissional, quero, né, que o meu canal no YouTube cresça, quero dar aula de culinária, quero ter o meu livro, várias coisas, né, quero ajudar a minha família, e aí, essa parte de ajudar já entra nesse primeiro propósito que é inegociável pra mim, que é ajudar as pessoas, é um propósito maior que o meu, o meu próprio, entendeu? Eu, ontem mesmo, não me vangloriando, viu, gente, que eu não sou dessas, mas quem me conhece aqui sabe, não me vangloriu de nada, assim, né, mas, ontem até passou um cara aqui na rua pedindo ajuda, né, com comida, essas coisas, e quem me conhece bem de perto sabe que eu não, assim, que eu ajudo muita gente, muita gente, né, eu tiro um pouquinho do meu e eu ajudo, sério, Deus sabe desse meu propósito com Ele, eu sou dessas pessoas que ajudam, então, eu tenho esse propósito já pra mim, e quando eu descobri que isso fazia parte do propósito de Deus na minha vida, vixi, aí que eu fiquei melhor ainda, né, que eu falei, vixi, se eu tô alinhada com a vontade de Deus, meu, eu tô mais que feliz, é isso, então, o primeiro propósito é você ter um propósito maior que o seu, o segundo é você ser fiel a esse propósito, porque, às vezes, como eu disse que passou o cara aqui ontem, e eu já tinha separado ali duas coisas pra doar, né, e eu sempre, e eu ajudo uma família, né, uma pessoa, eu já ajudo ela todos os meses, a minha mãe também, e algumas vezes na semana também a gente ajuda, então, eu já tinha separado umas coisas pra ela, só que, e ela mora bem pertinho de mim, né, era só eu pegar e levar lá pra ela, mas toda vez eu não levava, e aí ontem o cara de manhã passou, e eu senti sinceridade no que ele tava falando pra mim, e eu fui doer essas coisas pra ele, então, Deus me fez lembrar do meu propósito, e eu falei, se eu não tivesse acreditado, né, porque muita gente falou, ah, mas você vai doar, mas se ele for virar ali e vender, eu falei, o problema dele, porque eu tô sendo fiel ao meu propósito, de ajudar as pessoas, é essa Débora que eu sou, é essa Débora que eu sou em Deus, é essa Débora que eu sou além do meu propósito próprio, então, eu fui fiel ao meu propósito, então, a segunda, o segundo princípio que não é negociável é você ser fiel ao seu propósito, tanto o seu propósito particular de vida, né, na confeitaria, eu também vivi uma coisa esses dias, que uma pessoa que tá, assim, bem debilitada, né, e tudo, fez a encomenda de um bolo pra mim, e quando eu fui entregar, eu não costumo fazer isso, mas, eu não quis cobrar o bolo, porque esse é o meu propósito dentro da confeitaria também, eu preciso, né, eu preciso fazer isso, né, às vezes Deus direciona e você não sabe porquê, mas e se a pessoa só tinha aquele dinheiro, né, a pessoa tá bem debilitada, pode ser que amanhã, ela nem esteja mais aqui, eu falei, Deus, eu não vou cobrar, né, eu não vou cobrar, então, é o seu propósito, seu propósito, não larga ele por nada, seja fiel ao seu propósito, né, outra coisa, eu tô olhando pra cá, gente, porque eu também tô olhando o horário, né, tô olhando tudo, e eu também deixei marcado aqui pra eu não esquecer, tá, e falando pra vocês, vocês, é, o terceiro propósito é você ser a pessoa que você quer ser, não aquilo que as pessoas querem que você seja, eu, quem me conhece, né, e me conhece do meu canal, do Vem Que Eu Te Conto, do meu outro Instagram, do Vem Que Eu Te Conto, sabe que eu sou biomédica, né, e aqui eu conto pra vocês, sou biomédica, sou técnico e técnica em nutrição, é, já fiz várias coisas na minha vida, já vim de Havaiana, já fiz várias coisas, né, na minha vida empreendedora, né. Oi, Janilza, bom dia, tudo bem? A gente tá falando aqui sobre cinco propósitos, cinco princípios que a gente não pode quebrar na vida pra gente ter sucesso, tá bom? Então, o terceiro propósito é você ser aquilo que você precisa e você quer ser. Não fique se, é, presa àquilo que a sociedade quer que você seja. Não fique presa àquilo que as pessoas querem que você seja. E, contando um pouco, né, trazendo um pouco da minha história aqui pra vocês, a sociedade, ela empurra a gente pra quê? Pra gente fazer, pra gente crescer, pra gente estudar, pra gente ter um bom emprego, pra gente casar, pra gente ter filho, né, a sociedade, ela já faz isso com a gente. Só que, por exemplo, tem gente que não tem filho. Eu sou casada, vai fazer 13 anos daqui, 3 semanas, 2 semanas, vai fazer 13 anos que eu me casei e eu não tenho filhos. E todo mundo me pergunta, mas você não quer ter filho? Mas você não sei o que é? Por enquanto, não. Eu tô muito bem, eu e o Reinaldo aqui. A gente gosta de ficar sozinho, de ter nossas coisas, né, e a gente fugiu do que é normal. Outra coisa, agora eu sou empreendedora, eu pedi as contas de quase 10 anos trabalhando num laboratório, sou biomédica, pedi as contas pra trabalhar em casa e fazer bolo. Outra coisa que a sociedade não tolera, ela acha que você tem que ter, sei lá, um cargo público, um emprego fixo, com carteira assinada, com benefícios, tudo isso é muito bom, mas eu quero conseguir isso por mim mesma, eu quero conseguir isso com a minha confeitaria. Então, é um propósito maior, né, é o meu propósito. Então, é aquilo que eu quero ser, não aquilo que as pessoas querem que eu seja. Outra coisa que eu não sei se vocês sabem, mas eu sou cacheada. Eu vim esses dias de cabelo cacheado aqui, eu sou cacheada. E antes disso, eu tinha o cabelo, sei lá, até aqui, quase aqui embaixo, liso, bem liso, porque eu sempre fiz progressiva, sempre fiz. Sei lá, desde os meus 17, 18 anos eu faço progressiva, não, desde os 19 anos eu fazia progressiva. De 4 anos e meio, 5 anos pra cá, eu decidi que eu não ia mais fazer progressiva. E aí, eu comecei a deixar meu cabelo crescendo, no início foi bem difícil, porque você vai vendo, e eu tenho um cabelo bem cacheado, gente, sério, e eu tenho muito cabelo, muito cabelo. Então, é crespo, cacheada. Então, minha filha, aqui é só Deus, né? E eu falei, não, vou parar, isso vai fazer mal pra mim, tá fazendo mal pro meu corpo, né? Assim, eu não tava vendo, mas eu sei, né, eu sou biomédica, de média a longo prazo, não sei se tem nem alguma pesquisa fixa, né? Mas eu sei que de média a longo prazo, toda essa química no meu corpo, pode produzir alguma coisa ruim lá na frente, eu não quero isso. Então, eu parei de fazer progressiva e deixei meu cabelo crescer. Gente, pra quê? O povo começou a falar que eu tava doida, que não sei o que, não sei o que lá, mas eu não dei ouvidos a ninguém. Não, eu continuei, tive vontade de voltar com a progressiva, porque tava horrível o meu cabelo, tinha que ficar com ele só preso por causa da raiz que tava crescendo e o resto liso, ficou horrível. Mas aí teve um dia que eu falei, não, agora eu vou cortar, dava pra cortar já e eu cortei bem aqui, ficou bem bonitinho. Eu mostrei na rede social. E o pessoal me achou corajosa, mas achou que eu ia voltar com a progressiva. E aí, gente, faz uns cinco anos já que eu tô com o meu cabelo... Dá até pra ver um pouquinho aqui, ó. Eu faço... Aqui eu tô de prancha, né? Eu faço prancha em casa, mas é só isso. E agora que tá calor, vocês vão me ver muito cacheada, porque eu sou... E aí não dá pra ficar toda hora lavando o cabelo, fazendo prancha. Então, eu já deixo ele cacheado. Agora, no inverno, eu não gosto de ficar com ele molhado. Quando tá frio, eu já faço minha escova. Então, eu mesma faço. Então, eu não sigo... Eu não sigo o que as pessoas acham que eu tenho que ser. Não faça isso com a sua vida. Seja feliz e seja aquilo que você quer ser. É sério, em todas as áreas da sua vida. Deus deu o livre arbítrio pra gente ser feliz. É sério. Nem ele, né? Nem as pessoas que não querem servir a ele, seguir a ele, ter ele como um pai, como um amigo. Ele dá esse livre arbítrio, porque ele quer ver a gente feliz. Então, esse terceiro princípio não quebra ele, né? Seja aquilo que você quer ser, sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer de você. Siga esse propósito, esse princípio que você vai ser muito feliz. Porque você acaba entrando no propósito de Deus, né? Naquilo que Deus quer que você seja. É muito legal isso. O quarto princípio é você ter fé. Independente da sua religião. Independente do que você acredita ou não. Ter fé é você acreditar naquilo que você ainda nem tá vendo. Então, ter fé é você ter a certeza daquilo que você não vê. Você acreditar naquilo que você não tá vendo. Isso é muito bom pra gente. E impulsiona, porque você tem certeza que você vai alcançar aquilo. Então, esse quarto princípio é inegociável também você não seguir, não fazer. Porque se você tiver fé em qualquer coisa que você esteja passando ou fazendo, queira realizar na sua vida, ter fé é muito importante. Independente da sua religião. Já vou falando de novo aqui. Independente da sua religião. Ter fé é uma coisa muito importante em tudo. Esses dias, uma influenciadora, uma pessoa que eu gosto muito, respondeu um story e ela tem quase, sei lá, um milhão de seguidores. E ela respondeu assim. A pessoa perguntou pra ela. Você acha que a fé e o empreendedorismo, o trabalho, fechar negócios, não sei o que, tem a ver uma coisa com a outra? E ela falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fé é uma coisa. E empreender, ter sucesso, não sei o que, não sei o que lá, é outra. E eu discordei na hora. Não mandei mensagem pra mim, né? Discordei na hora. Porque a fé, ela é importantíssima em tudo que a gente for fazer. A gente tá falando aqui, ó. A fé nos move. A fé é isso mesmo. Ela nos move. Você tem a esperança, né? De que uma coisa que você não tá vendo vai acontecer. Você tem a fé de que vai dar certo. De que vai acontecer. De que vai ser melhor. Então, a fé, ela move mesmo a gente a trilhar o nosso caminho. Então, esse quarto princípio é inegociável. Você precisa ter fé. Mesmo no dia que tá tudo errado. Que não tá nada bem. Que você não tá se sentindo bem. Que você tá se sentindo péssima. Que você tá vendo que as coisas não vão pra frente. É esse dia que você precisa continuar tendo fé. De que vai dar certo. Porque daí, vem um novo dia. E aí você tá melhor. E aí você consegue pensar melhor. E aí a vida tá melhor, né? E você vai tentando outras coisas. E você vai conseguindo. Ter fé é super importante. O cinco. O quinto princípio. Que eu não... É inegociável pra mim. Que eu não quebro. Não quebro. E eu vejo muita gente quebrar. A Bíblia mesmo fala sobre isso. É honrar sua família. Pra mim a família é... Gente, pra mim a família é tudo assim. Eu fui criada nesse ambiente familiar. A minha família não é perfeita. Não é perfeita. Mas... É inegociável pra mim não honrar minha família. Sério. Eu fico até emotiva. Porque a família é o nosso bem mais precioso. E vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Que a família é o bem mais precioso. Que não sei o quê. E é verdade. É uma constituição formada por Deus. É um lugar que você é acolhido. Mesmo que a sua família seja pequena. Seja, sei lá, só você e seu marido. Ou só você e um filho. Só você e um tio. Só você e uma avó. Só você e alguém. Ou sei lá, três pessoas. Quatro. A família é muito importante. Então, não quebre esse princípio. Honre a sua família. A Bíblia fala que a gente... É pra gente honrar o pai e a mãe pros nossos dias se prolongarem na terra. É um mandamento vindo com uma promessa, né? De que se você honrar o teu pai e tua mãe, os seus dias vão se prolongar na terra. E não é que você vai viver pra sempre. Não. E não é que você vai viver, sei lá... Sei lá, 200, 500 anos, 150 anos. E a gente nem sabe, né? Mas a gente sabe que depois dos 70 anos já fica mais dificinho. Mas ele falou que ele prolongaria os nossos dias na terra se a gente honrar o pai e a mãe. Então, independente do que o seu pai e a sua mãe é pra você, a sua família é pra você. Honra a sua família. Honra o seu pai e sua mãe. Esse é um princípio inegociável pra mim. Eu tenho a obrigação, e eu não vejo nem como obrigação isso, de honrar o meu pai e minha mãe, de honrar os meus irmãos. Eu sempre fiz isso. Honro os meus avós, né? As minhas avós, que agora eu só tenho duas avós, né? E eu honro os meus tios, eu honro as pessoas da minha família, né? E a família que eu tô falando é a mãe, o pai, os irmãos e os filhos, né? Essa é a sua família. Parente também tem parente. E eu tento honrar também, como eu falei aqui. Mas a nossa família é inegociável isso. Inegociável. E você pegando todos esses cinco princípios que eu falei aqui até agora, e colocando eles em prática, meu, não tem como você não ter sucesso na vida. Não tem. Eu... Vocês viram que eu fiz a palestra lá no Sebrae? E lá, eu falei na hora, ó. Minha mãe tá aqui, minha tia tá aqui, a minha amiga tá aqui, o meu irmão tá aqui, a minha sobrinha tava lá, o meu marido só não conseguiu ir porque ele mudou de emprego e foi o primeiro dia dele. Então, não tinha nem como, mas ele ficou super chateado porque ele queria muito ir. E a gente se programou muito pra esse dia. Então, é uma coisa que a família, a minha família já sabe que a gente é assim, né? A gente já é assim. Então, por exemplo, quando alguém morre, gente, é até piada. A família Damásio tá em peso lá. Sério. Sei lá, alguém tá no hospital, a família Damásio tá em peso no hospital. Entendeu? Quando eu me formei, eu falei isso lá na minha palestra pra todo mundo ouvir. Quando eu me formei na biomedicina, gente, a minha família tava em peso, é sério. Eu acho que foi a família maior que teve lá na minha colação de grau. Ela tava lotada. Sei lá, tinha mais de 20 pessoas, assim, sabe? Então, e isso porque nem todo mundo pôde ir. Era dia de semana, à noite, né? E tava... E era lá na Zona Leste. Tem gente que mora na Zona Sul. Meu tio veio de Embu das Artes. Um sai do serviço, foi correndo. Então, honrar a família é inegociável pra mim. E espero que seja inegociável pra você, porque a família, ela nos ajuda, né? Ela nos ajuda. Mesmo que a sua família seja pequena, a gente consegue... Eles dão um jeitinho pra gente ir em algum lugar. Esses dias eu tava assistindo um filme, eu posso até colocar aqui que eu nem lembro o nome do filme. Foi sábado. Eu tava assistindo um filme no Netflix que acabou de sair. Ah, é a Megera Domável. Uma coisa assim. E conta a história de uma menina que ela foi pro interior, que ela já morava no interior. E ela... Ela tinha um sonho de fazer um... Um sistema de colmeias na nuvem pra você monitorar a colmeia. Não sei o que, sei lá. Enfim. Ela tava fazendo isso com o marido dela, com o namorado. Só que o namorado traiu e ela voltou pro interior. Chegou no interior, ela tava com essa ideia. Aí a mulher falou assim pra ela, a tia dela. Fala assim, meu, você tá querendo fazer uma estação da NASA aqui? Tipo, brincando com ela, né? Ela falou, sim, eu tô. Aí ela se conversando e tal. Ela falou assim, toma, a chave do meu carro. Ela, pra quê? Você vai ficar sem carro? Ela falou assim, não dá pra você construir uma estação da NASA aqui sem um carro, né? Tipo, a mulher foi já, mesmo desacreditando que ela podia dar errado, ela entrou na vibe dela e no final, gente, ela ia desistir. Só que todo mundo ali, os tios dela e tudo, ajudaram ela. Então, a família é o nosso bem mais precioso. Sério. Oi, mãe. Bom dia. Tudo bem? Tá trabalhando, mulher. Então, gente, a nossa família é muito importante. É muito importante. Então, eu vou passar aqui pra vocês, de novo, rapidinho, esses cinco princípios inegociáveis pra você ter sucesso em qualquer área da sua vida. Se você seguir esses princípios, eu sei que você vai ter sucesso. Então, o primeiro princípio é você ter um propósito maior que o seu, tá? Tenha um propósito maior que o seu. Ajude as pessoas. Segundo princípio. Seja fiel ao seu propósito. Né? Muitas pessoas vão querer te tirar da fiação, do propósito. Seja fiel àquilo que você se propôs a fazer ao seu propósito. Seja fiel ao seu propósito. Terceiro propósito. Terceiro princípio que você não pode quebrar. Não seja aquilo que as pessoas querem que você seja. Seja aquilo que você tá buscando ser. Seja aquilo que você quer se tornar. Seja aquilo que você quer pra sua vida. Não olhe pro que as pessoas vão querer de você. As pessoas querem muitas coisas. A sociedade pede muita coisa da gente. Se for preciso, sei lá, ficar menos tempo na rede social. Se for preciso, sei lá, abrir mão de alguma coisa. Porque a sociedade pede muito pra gente. Abra mão disso. E tenha essa fidelidade a você mesma. Seja aquilo que você quer ser. Não olhe pras pessoas. Porque as pessoas, elas sempre querem que você seja igual a elas. Mas não, você é você. O quarto princípio é você ter fé. Independente da sua religião. Tenha fé. A fé, ela nos ajuda a enxergar lá na frente. A ter esperança de vida melhor. De coisa melhor. De que vai acontecer coisa melhor na nossa vida. Aquilo que a gente não tá vendo. Mas a gente tem certeza que vai acontecer. De bom, de maravilhoso, de realização. Tenha fé na sua vida. Em tudo que você for fazer. Quinto princípio. Inegociável. Honre a sua família. Honre os seus pais. Honre o seu marido, os seus filhos. Desculpa. Honre a sua família. Você vai ver que a sua caminhada, ela vai ficar melhor quando você honrar. Mesmo que você ache que a pessoa não mereça. Honre essa pessoa também. Porque a vida, ela é plantando e colhendo. Plantando e colhendo. E é verdade. Eu nem tô jogando praga. Não tô... Não é nada. É um... A gente planta e a gente colhe. A gente planta e a gente colhe. Então, plante amor pra você colher amor. Plante gentileza pra você colher gentileza. Plante fé pra você colher fé. Tá bom? Plante, sei lá, boas ações. Você vai colher. Mesmo que sua vida esteja assim, ó. Uma bosta. Você vai colher. Não tem como não colher. Tá? Isso é uma coisa que Deus, ele... Não é negociável também pra ele. Ele não pode negar a si mesmo. Né? Então, aquilo que você planta, você vai colher. Então, pega esses princípios pra você, pra sua vida. E ponha em prática. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais leve. É isso que eu quero passar pra vocês hoje no Café com Adé. Tá bom? Foi um prazer, gente. Estar com vocês aqui nessa segunda-feira. Mais uma segunda-feira. Mais um dia que o Senhor nos deu. Que a misericórdia dele se renovou na nossa vida. E tenha certeza de que se Deus é por você, meu, você pode enfrentar tudo que for de ruim na sua vida. Mas eu sei que o final é bênção. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, com certeza, ela vem pela manhã. Tá bom? Pode ser que essa noite esteja durando bastante já. Mas eu tenho certeza que a alegria vai chegar. E vai chegar bombando. Tá bom? Gente, muito obrigada por estarem aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tenha uma ótima semana. Como eu costumo falar. Tudo que você colocar a sua mão pra fazer. Que você tenha sucesso pra fazer. Que os seus negócios prosperem. Que a sua vida esta semana seja uma bênção. Tá bom? Obrigada por estarem aqui. Beijo. Tchau. 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 Tchau.